Muitos me dizem para eu perder a esperança Que um Brasil melhor é um mero sonho de criança Me diz como é que faz com um sonhador se convencer Que ele foi vencido e é melhor se converter Que a sua luta está fadada a homotofia Que nesse mundo que ele vive não existe empatia Igualdade que ele achou que tava construindo Veio um trator de ódio e foi tudo destruindo E dividindo em polaridade Tem pobre de direita se achando socialite Tem rico na sacada estourando um chandão Vira cara pra favela mas rebola o nosso som Que é som de preto, de favelado Mas quando a lock toca fica tão gourmetizado É som de preto, de favelado Mas quando a lock toca fica tão gourmetizado Som de preto, favelado, minha arte é meu recado De tanto ser humilhado, não aceito cegado marcado Destruindo o patriarcado, construindo o meu legado Neste reggae eternizado Venha adiar o seu reinado Venha adiar o seu reinado O teu povo necessita de um olhar humanizado Venha adiar o seu reinado Venha adiar o seu reinado Enxergue além dos olhos, não é tão complicado Deixe o orgulho de lado, deixe o orgulho de lado Muitas vezes nessa vida somos nós que estamos errados Perdoe pra ser perdoado, não se torne um frustrado estado Laico, ventre livre e o chá legalizado Eu não sei porque a Eva te deixa incomodado Se foi Gaia quem nos deu pra esquecer nosso passado A demanda não acabou, ainda somos escravizados A demanda não acabou, ainda somos escravizados O teu povo só precisa de um olhar humanizado Que é som de preto, de favelado Mas quando a loque toca fica tão gourmetizado É som de preto, de favelado Mas quando a loque toca fica tão gourmetizado É som de preto, de favelado Mas quando a loque toca fica tão gourmetizado